Não usei não, porra, vai que... Não, eu saí com muito Oi, gente Gente, tô querendo fazer uma trollagem com o Lucas Tô falando bem baixinho, porque o Lucas tá no quarto Eu fechei a porta do quarto Agora, pra vocês terem noção, gente, é 7 horas da manhã Vocês não têm noção Eu acho que vai ser o único horário que ele não vai desconfiar Que é uma trollagem Então, o que eu tô querendo fazer? Vocês não têm noção, cara Eu vou matar o Lucas do coração Eu tô querendo pegar suco de morango E misturar um pouquinho na água, sabe? Dissolver na água E colocar na boca pra simular sangue, gente Eu acho que é a única trollagem que o Lucas cai É sem graça? É, mas é a única trollagem que ele cai E eu quero ver como que vai ser a preocupação dele comigo Então, o que eu vou fazer? Tem um pouquinho de suco de morango lá na cozinha Eu vou misturar um pouquinho na água Vou colocar na boca, vou deixar cair assim Eu não sei se vai simular sangue Eu não sei se vai ficar bom Aí, eu vou posicionar vocês aqui no banheiro E eu vou gritar ele Eu vou chamar ele Gente, eu não sei se eu vou ter coragem de fazer isso Sério E eu quero ver qual vai ser a reação dele O que ele vai fazer Ele vai ficar desesperado de verdade Mas ele vai logo cair Que é trollagem Porque eu nunca consegui pegar o Lucas, gente Numa trollagem Eu nunca consegui Eu tô aqui no banheiro Enfim, até eu tô tremendo pra fazer essa trollagem Porque eu não sei, gente Eu acho que não sei Eu acho que vai ficar preocupado, né De ver sangue Então eu acho que vai ficar preocupado Mas vou ver a reação dele Vamos ver se ele se preocupa comigo mesmo Ou se ele vai cair Que é uma trollagem de cara Então eu vou lá preparar o soco Ele tá no quarto Eu vou mostrar pra vocês Olha, gente Olha aqui, ó A hora Sete e meia A gente acabou de levantar A gente acabou de levantar Então Eu não sei se ele vai desconfiar Eu acho que ele não vai desconfiar Eu vou Aqui, ó Eu já deixei separado Tem esse soco aqui Se não ficar forte Eu tenho de goiaba Eu vou ver Eu vou tentar misturar Pra ver se vai dar certo Eu vou fazer aqui rapidinho Pera aí Vou pegar o copo Colocar só Coloquei um pouquinho de água Um pouquinho de água Pra ficar bem forte A pigmentação Deixa eu colocar vocês aqui Calma Peraíse Peraí rapidinho Peraí se vai dar certo Gente, eu vou colocar um pouquinho de suco de uva Pra ficar, sei lá Mais parecido Porque eu acho que não tá parecido Deve ter que ver Eu vou avisar a Laura, né, gente, porque senão ela vai... Vem cá, presta atenção, a mamãe vai brincar com o papai. A mamãe vai colocar o suco na boca pra ele achar que é sangue, entendeu? Mas olha aqui, olha, não é sangue, é suco. Mas você não pode falar nada pro papai, tá bom? A mamãe vai ficar assim, ai, tá saindo sangue. Aí ele vai ficar assim, tá bom? Presta atenção, presta atenção. A mamãe vai colocar o suco na boca lá no banheiro. Depois que a mamãe fazer assim, você vai lá no quarto e vai falar assim, papai, a mamãe tá com sangue na boca. Tá bom? Você vai falar assim, papai, a mamãe tá com sangue na boca. Tá bom? Na hora que eu fazer assim, você vai lá abrir a porta, papai, a mamãe tá com sangue na boca. Tá bom? Eu vou lá abrir a porta, papai, a mamãe tá com sangue na boca, papai, a mamãe tá com sangue na boca, papai, 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 Eu vou fazer uma vez. Eu vou fazer um fogo com toda a minha área. Opa, opa, opa. Não sei como é que é um céu. Um fogo. Um fogo. Então, vamos fazer um fogo. Aqui, vamos fazer um fogo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não sei não O que é isso? Não, eu não estou muito Lava a boca Não estou doendo Lava a boca, não é você não O que é isso? O que é isso? Eu estou doendo Lava a boca Eu estou doendo Lava a boca Eu estou doendo a minha casa Lava a boca Amém Você não cai nada Ah não Não Aqui, agora eu acabei de crer Lucas vai ser graça demais Não cai nada Olha E eu que engoli nesse trem aqui Amor 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 Amor, você não cai nada Eu falei assim Eu acho que vai ser a única coisa Que o Lucas vai cair Olha aqui Eu joguei o negócio pro chão E lá fora lá no banheiro Sujei o chão do banheiro todo dia Que ódio 7 horas da manhã Eu estou assim Eu vou trolar o Lucas Agora vai ser diferente Eu vou trolar com uma coisa mais séria Pra ver se ele cai Gente, não caiu Infelizmente Olha só pra vocês verem Olha aqui Eu sujei o chão do banheiro todo Olha aqui Olha isso Ele não deu a mínima Ele não caiu Não caiu Vocês viram que ele nem veio rápido Pra tentar me socorrer Ele veio falando assim Vai lavar a boca Vai lavar a boca Enfim, não tem jeito de trolar o Lucas Vocês viram aí Não adianta nem pedir, gente Pra trolar o Lucas Que o Lucas não cai em nada Nada que eu faça o Lucas cai Eu achei que nessa ele ia cair Oi Mas ele não caiu, né, Lica? Papai não caiu na trollagem da mamãe Né, Laura? Nem eu sei ir lá avisar, né, fia? Olha aí Olha a minha língua Tô com a boca e tô descindo de molango Tô descindo de molango Mas é isso Mas é isso É isso Você gravou? Gravei, ué Você postou isso aí? Ué Era pra ser uma trollagem E aí, o que que você fez? Você estragou, mas é trollagem Nós vamos ter que combinar trollagem, amor Pra dar certo Você acredita que a gente vai ter que combinar? Eu tô achando que esse pessoal faz trollagem Combina tudo Não tem lógica não Vai dormir agora Não tem lógica não, gente O Lucas não cai em nada Nada, nada, nada Tô achando que esse pessoal que faz trollagem Esse combina, sabe? Porque não tem lógica Só o Lucas não cair nas minhas Mas enfim, é isso Eu acho que eu vou lançar esse vídeo do mesmo jeito Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado Foi uma trollagem bem sem graça Mas era a única que eu acho que ele ia cair Mas me lasquei Ele não caiu Enfim, é isso Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau Bye Ah